As Falsas Alegações do Narcisista Olá meus amigos. O conteúdo deste vídeo é para mostrar que a pessoa narcisista vai se apropriar de falsos argumentos, alegando fatos, hipóteses e acontecimentos que jamais existiram e que não tem como existir. Fará tudo para tentar convencer a vítima de que ela esteja errada e assim poder sair de vítima na história. O narcisista vai querer justificar o injustificável, usando o de maestria, sempre, com muita arrogância, se mostrando seguro nos argumentos. Fazem isso para que sua razão prevaleça, uma forma para se preservar diante da opinião pública. Mas antes de prosseguir com este nosso tema, peço a você que deixe o seu like se gostar do vídeo. Comente e compartilhe o conteúdo. A você que está chegando pela primeira vez a este espaço, seja muito bem-vindo. Faça também a sua inscrição. Venha, compartilhar conosco, conhecimento e experiência. Quando nos envolvemos com uma pessoa narcisista dificilmente vamos ter razão em algum ponto. O narcisista que apareceu em sua vida carismático, acolhedor e um grande ouvinte, de repente vai se transformar em uma outra pessoa, completamente imuda, segue surda perante tudo que você mostrar ou falar. Chegará um momento da relação que o diálogo e o entendimento vai se tornar inviável, por mais simples que sejam os motivos. Eles fogem da verdade para não ter que admitir que erraram. Manter a razão e o domínio sobre todas as questões passa a ser uma necessidade do abusador narcisista. O mais incrível dentro desta maldita estratégia do abusador, é que o narcisista fará questão em dizer que ama você. O narcisista vai trapacear, vai burlar, contradizer você em tudo, mas sempre dizendo eu te amo. Quase nunca um narcisista vai chegar no parceiro ou na parceira e dizer, não amo mais você. Até mesmo durante o ato do descarte, dentre as poucas palavras que o narcisista ainda dizer, você vai ouvir, amo muito você, mas a nossa relação não dá mais, não tem como prosseguir. Fazem questão de dizer que ama muito você, como forma de prender, aumentar ainda mais a sua culpa e o seu sofrimento. Uma trama diabólica do narcisista para que a vítima carregue consigo o ônus de toda a culpa pelo fracasso da relação. Para que você continue se crucificando por ter perdido alguém tão especial, generoso e atencioso. Ele humilha sua vítima ao mesmo tempo dizendo que a ama. A vítima por sua vez vai entrar em parafusos, com mil perguntas. Mas que, amor este que está me fazendo sofrer horrores? E assim o narcisista vai se afastando de você. A cada segundo uma porta vai se fechando. Eles fazem questão de praticar um descarte gradativo, para que a vítima agonize por um certo tempo. Querem deixar esperanças na vítima com estas palavras. Eu te amo. Mas o narcisista não ama. Esta estratégia do narcisista trata-se de um gatilho deixado para que, você sofra ainda mais. Para você pensar que é tão ruim que mesmo alguém te amando, não vai suportar permanecer ao seu lado. Todas as discussões, os desencontros e todas as crises que ocorreram no relacionamento, todos foram criados pelo narcisista, como forma de colocar você na condição de culpado ou de culpada. Para poder jogar na sua cara mais adiante. Trata-se de argumentos que o narcisista vai, usar para justificar o descarte. Vai forçar e alegar mil motivos, mas dirá que ama você de paixão. Um verdadeiro monstro emocional, vingativo e traidor que vai se apoderar e usar da sua bondade para inverter os papéis. É por isso que entram em nossas vidas esbanjando carinho e atenção. Conquistam as pessoas fazendo elas acreditarem que estão sendo muito amadas e desejadas. Tudo para poder, sustentar esta condição no final da relação. Pois as manipulações são tantas do que a vítima permanecerá nessa crença. O narcisista não vai usar de palavras para dizer que não ama mais você. A prova da falta de amor vai estar nas atitudes de negação e desprezo, mas infelizmente a vítima custará perceber tal gravidade. Além do mais, querem que a vítima se notirize com essa culpa, carregando a convicção que muito errou com ele. O mesmo discurso o narcisista vai usar com as outras pessoas para justificar a separação. Dirá para familiares e amigos que você possui uma instabilidade muito difícil, que tentou de tudo para evitar o fim do relacionamento. Mas foi impossível evitar. Fica muito claro diante destas atitudes do narcisista, que ele pretende se separar de você com vingança. Não, basta simplesmente abandonar o parceiro ou a parceira. Aproveitam o momento do descarte para pisar ainda mais na vítima, deixando-a em situação deplorável. E pior, sem ter razão. Por isso que sofrermos muito quando somos descartados. Achamos que perdermos uma pessoa especial, que muito nos amava e que nada fizemos para evitar o fim da relação. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. A CIDADE NO BRASIL Amém.